Classic Design, olha só a minha pinta de uniforme nessa moto aqui, é muito linda, né? Importada da China por eles mesmos, tem 50 cilindradas, não tem nem marcha, aquela história de acelera-breca, 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 ótima! Ó, de repente é uma saída maravilhosa pra este trânsito, hein gente? Bonita demais! Ah, 5 parcelas de 500 reais, facilitado, levinha, não tem comprometimento nenhum com nada, e olha, se paga a vista, 2.070 reais, é isso? É isso, Emília, agora, Faramoto tem roupa aqui, ó, o que você pensa? Essa loja é extremamente completa, né Emília? Por que você tá tão alta? Você subiu no banquinho, né? Você quer ficar mais alta, quer ficar mais alta, porque eu tenho uma banquinha, vou mostrar pra vocês depois. Ó lá, de madeira, bom, hein? Agora fiquei dojinha. Olha, eles fabricam tudo, tem uma variedade muito grande e tem um preço que você não acredita, tem essas bermudas aqui, gente, tem que tecidos? É, e tem tudo, tem tudo, tem viscose, tem sarja, quanto? 2 reais. Ave Maria, gente, 2 reais. Aqui? Regatão. Vestidinho, arregatão. Eu deixo eu subir nesse negócio também? Ai, que legal! Ai, você ficou lá embaixo, olha. É, regatão, em viscose, quanto? 2,90. Em crepe também. E quanto? Não, esse é 4,50, tem rede parada. 4 reais e 50? Eu vestido também. Barato, hein, gente? Olha, esse conjunto que tá aí no manequinha, Guinaldo, 4,90 cada peça, tô certa? Isso, certo. 4,90 cada peça, você faz um conjunto muito bonito com bem pouco. Esse vestidinho aqui, comprido, quanto? 8,50. 8,50 em várias cores. E aqui nós vamos ter a saia pariô por... 6,90. 6,90? 6,90? É verdade mesmo? Mentira. É? Gente, como é barato essa loja. Meu Deus, olha a variedade que tem ali no fundo. Ó, tem milhões de peças diferentes. É loucura, gente. Ai, assustei as meninas. Agora você, eu vou fazer? Eu vou subir de novo, vou subir de novo? Acho que fica melhor, gente. Mas... Ah, que legal. Dá uma sensação gostosa. Olha, Classic Design vai ficar nessa promoção até sábado, dia 15, ao fim do estoque. Abre de segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo das 10h às 18h. Vou te dar os endereços. Aqui é Rua Deputado Lacerda Franco, 47, em Pinheiros. O telefone é 815-3496, tá? Você vai ter, já sei, Betão. No Shopping D, loja 2208, piso 2, no caminho dessa, Emília. Telefone 228-6529. Tem no Shopping Mogi, loja 329, no primeiro piso. E na Avenida Voluntário Pinheiro Franco, 287, em Mogi das Cruzes. São 3 mil metros de loja? Isso. Tem tudo isso e mais um monte de coisa? Isso. Tá cada vez. Procura, hein, gente? Telefone 4617769. Vou ser que é de Mogi das Cruzes. Tem aí, olha, um magazine enorme da Classic Design, que é você comprar uma roupa muito barata. São peças boas, de qualidade. Aquela motoca ali tá irresistível. Você que dá um presentão, né, pro seu moleque. Não tem muito perigo, acelera, usa capacete sempre. E por aí vai. Então, o que eu posso desejar é que você aproveite o máximo de tudo que é a Classic Design, aproveitando pra relembrar. A motoquinha ali, que é uma escuta, na verdade, 30 unidades. Isso. Deixa eu ver. Depois eu tenho que botar lá pra cima, pra pegar mais. Isso. 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 Vamos falar uma mensagem depois. Fala, amiga. Arigatou. Ah, arigatou.